Beleza rapaziada, a melhor Adam de One Piece se atualizou, sim, eu estou falando da One Fruit, chegou a versão 11 Cara, eu tô muito feliz porque eu amo essa Adam Que fofinho E hoje eu vou mostrar pra vocês o update dessa Adam Já começa que tá tudo mais bonito, que nem aquele superior direito, tá muito lindo Em cima da minha cabeça tem que eu sou um pirata Os NPC mudou também, como você pode tá vendo aqui, tem o Oden mostrando a vida dele E se eu bater vai diminuindo a vida dele, então tipo, é muito legal, tá vendo aquele verdezinho? Cara, isso é muito insano, é porque eu tô fraco ainda, então eu não vou tirar a vida do Oden E o menu aqui de escolha continua o mesmo Revolucionário, caçador de piratas, marinheiro e pirata Bom, vou escolher o pirata porque todo mundo escolhe Na real não, como todo mundo escolhe, eu vou deixar vocês pra escolher o pirata E eu vou escolher pra ser da marinha, galera Olha lá, sua jornada começa Caraca, que da hora Tem ainda as raças, vamos ver se tem raça nova Tem a Mink, Tritão, Ciborgue, Skypiea e Mink É, as mesmas raças, então eu vou escolher aqui pra ser Mink Random Family é do mesmo jeito, Família Kozuki E o que mudou foi a espada, galera Pra mandar bem a real, eu não curti muito essa espada Eu achei mais feia do que antes Porém a do pirata eu gostei, tá? A faquinha eu achei bem mais bonita Olha isso, a faca mudou E eu tô achando muito mais bonita essa faca Cara, duas vezes eu peguei a Família Kozuki, meu Deus Os ícones da Adam mudou, mudou quase tudo Ou seja, tá tudo mais bonito Tem aqui pra você ser atirador, médico Cirurgião, ferreiro, construtor Cozinheiro, arqueólogo e espadachim Ali tá mais feio pra preservar o FPS Mas eu assumi que eu não curti muito, não O modo história agora vai até a missão 24 Então isso é muito da hora Porque isso aí é até a missão 20 Algumas frutas foram refeitas Eu não vou falar Rewoke porque eu não sei falar Eu acho que eu falei certo Rewoke, sei lá, desculpa Todas as frutas estão com ícones novos Tá muito bonito assim A Yoro tá com o novo designer Olha aqui, bem da hora Adam, ela ficou mais bonita em si Porém as espadas estão assim pra preservar o FPS Então elas estão mais pixeladas A tripo katana também mudou bastante a textura E chegou isso daqui que é muito da hora É a tesoura do Moriá Então tipo, é muito da hora E olha os ataques Cara, tá muito insano de bonito esses ataques Olha isso Caraca, tá muito show E também tem a garra E também tem as garras do Barba Negra Olha isso, que da hora Bem bonito Olha o pirata aí, ó Tomando dano, viu? Vida vermelha e perdeu Muito da hora Tem o haki do rei novo Que é o imbuído do Shanks Todo mundo sabe que o Shanks tem o haki do rei imbuído E agora os NPC tem a cabeça aqui pra você invocar Então tipo, tá muito bonito E tem um boss novo Que é a Yamato Olha como ela tá linda, galera Assim, os NPC da Adam Tão muito lindos Olha o Jinbei Cara, o Jinbei tá muito show Se liga O Jinbei tá muito lindo Ó o Luffy Até o Luffy mudou Olha isso Mudou a movimentação Mudou tudo Tá muito mais da hora Quando você passa de level Também mudou a animaçãozinha Se liga Olha isso, cara Tá muito sensacional essa Adam Mas vamos parar de enrolação Não, calma, corta E chegou um novo baú Baú de rubi Ou seja Vem só as melhores frutas no de rubi Abrindo alguns Eu já consegui A Yomi A Gomo A Roro E a Ryu Olha isso Só vem frutazinha legal Acabei de pegar a Tori É só tô pegando fruta lendária Então é bem roubado esse baú Mas vamos parar de enrolação E eu vou mostrar o que vocês querem ver e gostam O PVP Vamos lá Beleza Eu chamei meu parceiro aqui Vault Craft Pra gente testar Essa nova Adam Porque as frutas Ele re-roke Então vamos lá Eu escolhi a Mera Mera Que teve um E você escolheu qual? Eu escolhi a Kage Kage Uhul A do Moriô Vai, come aí É do Moriá, doido Moriá? Meu Deus Beleza Tá pronto? Cara Agora os ataques mudam no Shift Isso é muito da hora Vault Você está pronto? Caraca E mano Tá todo dia que a minha fruta Já tem uma barrinha Sei lá, cara Sei lá Vamos ver então Tá Um Dois Três Valendo Vault Ó o haki do rei do Shanks E toma o Riken Ó o Riken Nossa Nossa o ataque é muito alto Meu Deus Deixa eu diminuir o som Deixa eu diminuir o som Meu Deus É muito alto É muito alto Nossa Caraca Ô seus bichos é muito forte Seus clones é muito forte Cadê você? Calma Seus clones é muito forte Então toma Beleza Tá Shift Sai Meu Deus Seus clones é muito forte Cara Eu já perdi muita vida Quanto de vida você dá? Eu tô com a vida full Tá com a vida full? Exato Eu não Calma Beleza Só tô com 100 de vida Nossa Que fruta roubada ficou agora Mano Eu tô aqui assistindo Literalmente Nossa Essa fruta ficou muito roubada Cara Que nem mais corre Calma Essa sua fruta ficou muito roubada Eu tenho que ver qual que dá o ataque Tá Achei Esse aqui Vamos Gostou, Valt Olha aqui Eu posso flodar Eu posso flodar Olha isso Ele é flodável Olha isso É flodável Nossa Valt Sua fruta é péssima A sua fruta é péssima Toma Beleza Agora eu tô morrendo Calma Tô soltando Nossa, tá soltando mil clones Nossa Calma Muda Riquem Toma Meu Deus Volte Eu não tô ouvindo nada Galera Tá muito alto Tá muito alto Eu não tô ouvindo nada Beleza Tomou aí Tô com 12 Já era Já era Já era, Valt Caraca Eu derrotei os seus clones Ainda continua Vocês tem um ataque Que eu solto esses clones Meu Deus Nossa galera Eu vou ter que diminuir Esse som Olá Laufinho Uma dica aí pra você Pô Diminui esse som Isso daqui Tá absurdo de alto O volume do meu mining Tá no 10 Galera Olha que da hora Quando você é level muito alto Já tem o haki Olha isso Olha a força Só do soco Galera Tipo É muito roubado Olha isso Eu tô lançando haki Nos personagens Caraca Eu tô dando mais de 50 De dano Que negócio roubado Vamos pra mais um PVP Beleza mano Se liga na Fênix Despertada Moleque Olha isso Caraca Tá muito lindo Cara Agora sim Nossa Tá show de bola hein Caraca Pior que tá né mano Nossa Olha isso Tem muito ataque agora Fênix Tipo Um monte de ataque Vocês tá pronto? Mano Eu tô preparado Então vai 1, 2, 3 Valeu Valt Toma Olha isso Caraca Porra A Fênix tá muito roubada Cara Nossa Não vi nada Tá atirando vida? Olha isso Nossa Tá pra caramba Dá muita vida Olha isso A Fênix tá muito Galera A Fênix antes era muito fraca Agora olha isso Ela tá muito roubada Nossa Mas essa fita também Tá insana hein Valt Caraca Eu tenho que aprender Me curar ainda Mas por enquanto Se liga Beleza Não pegou não Ah que da hora Que da hora Tá ligado Aham Toma aqui esse ataque E toma Nossa Olha isso Dá dano? Não dá muito dano E é só ficar segurando Que olha o tanto Que eu te prendo Beleza Aí Isso aqui Ó Caraca Pior que eu acertei o time Meu Deus Caraca Que da hora Toma Você caiu pro meu meteoro Ela é muita pelona Caraca galera A Fênix tá muito linda Velho Tipo Tá muito linda mesmo Rapaziada Essa daqui é a OneFruits V11 E a nova versão da OneFruits É minha addon favorita E na minha opinião A melhor addon de One Piece Eu não vou fazer mais luta Nem mostrar mais nada Até porque essa addon Tá muito grande E muito completa Então o que que eu vou fazer? Eu vou dividir isso daqui Em dois ou em três vídeos Eu vou fazer um vídeo Só tirando PVP Com várias e várias frutas Tipo fazer uma porta Uma roleta Algum minigame E também vou fazer um tutorial De como jogar Ficar forte Baixar e instalar Desde o zero Pra quem não sabe Seja de celular Ou de computador Eu vou tá fazendo esse vídeo Aqui ensinando Então todos vocês Que ainda não foram inscritos No canal Inscreva-se aí E deixa o likezão Pra tá ajudando Na recomendação do vídeo E na divulgação Comenta também qualquer coisa Nem que seja um pão Ou sei lá É, comenta pão Se você tá aqui até agora E é isso Você vai tá ajudando Com o crescimento do canal E bom O rumo é 100 mil inscritos Até o ano que vem É nóis